Brasil! Copa 94! Chegou a hora Brasil! Agora o coração explode e entra em campo! Nesta segunda, a nossa seleção enfrenta o seu primeiro desafio! Brasil e Rússia ao vivo! Narração Galvão Bueno, comentários de Arnaldo César Coelho e do Rei Pelé! Na Globo, você vai acompanhar todos os lances, curtir todos os detalhes com câmeras exclusivas, espalhadas por todo o campo! Brasil e Rússia ao vivo! Nesta segunda, a partir de 4 da tarde! Copa 94! A Globo é mais Brasil! ...dos jogos do Brasil! Temos mais equipa acima, né Pelé? Sem dúvida nenhuma, o Brasil, como nós dissemos, é um dos favoritos, junto com a Alemanha. A Rússia, como todos estão dizendo, a Rússia vem sem 4 ou 5 jogadores, mas futebol, principalmente Copa do Mundo, não tem jogos fáceis. Nós já vimos as surpresas desse começo de campeonato, então o Brasil tem que estar atento, porque vai ser um jogo difícil, mas o Brasil pode ganhar a Rússia, sem dúvida nenhuma. Começa a Copa para o Brasil! Rolou a bola no Stamford! Agora vale a sua torcida, vale a minha torcida de todos os que estão aqui, do Brasil inteiro ligado na Globo! Briga por ela, valeu o Jorginho! Olha a chance, olha o gol, Bebeto mete pra fora! Brasil! Se Bebeto tenta fazer o gol simples, só tocando de chapa de pé, ele faria com mais facilidade, ele quis pegar de voleio muito forte, pegou mal, primeira chance, boa jogada do Jorginho pela direita. Ali, no primeiro pau, jogou no capricho, toque! Saiu tudo ensaiadinho, certinho, a bola saiu por cima, o Bandeira está dizendo que é escanteio de novo. O Márcio Santos nem viu, foi um juiz ali. Tenho lá minhas dúvidas, acho que o Jorginho cabeceou. O juiz estava em cima, três pontos, jogador russo, corner bem marcado. Seis, está na hora do gol, bateu, olha o Brasil! Gol! 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 Brasil! É o Brasil! 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 Romário, 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 baixinho, faz o primeiro do Brasil na Copa! Não precisa muito, não! Dá um palmo de espaço pra ele, pra ver o que acontece! Sabe tudo, baixinho, Romário! O candidato a gênio da Copa de 94, mete o Brasil na frente! Senti firmeza, Bebeto bateu, passou perto! Tirou tinta! Ali no gol de carinho, olha a repetição pra você por trás do gol! Passou perto ali, 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil! Globo e você! Marcação de Dunga ali no meio! E o senhor, Kim Lee Chong! Ergue o braço! E termina o primeiro tempo! Sai na frente a seleção brasileira! Um para o Brasil, zero para a Rússia! Vale a sua torcida igualzinho, hein? Do mesmo jeitinho! Tá começando outra vez, um a zero Brasil! Brasil! Aí o Zinho! Lá vai o baixinho! É pênalti! Brasil! Brasil é pênalti! Romário! O baixinho botou na frente! É pênalti sim! Pegaram o baixinho, botaram... Sem dúvida nenhuma, pênalti! Vamos lá, Raê! O Brasil inteiro com você! Partiu, Raê bateu! É gol! É gol! Brasil! É do Brasil! 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 Assina, Raê! Assina, Raê! Assina que esse é gol de capitão! Bonito, Brasil! Estreia arrebentando o Brasil em Stanford! Insiste Bebeto! O Romário está pedindo! Meteu o Romário de cabeça! Está pintando o craque da Copa! Brasil! Brasil! Outra boa antecipação de Romário! Agora a jogada do Jorginho com rapidez de Bebeto aqui pela direita! Pega a defesa da Rússia toda aberta! Beleza! Vamos chegando ao... Olha a tabela! Olha o Brasil! Olha o cruzamento! Brasil! Carim! Opera o milagre! Tabela de Jorginho e Dunga! Bebeto complementou! Um goleiro meteu para... Brasil! Vai terminar! Acabou! 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 Brasil! Brasil, Brasil! Duas vezes Brasil em Stanford! Brasil! Romário baixinho! Raio capitão! Brasil! Valeu Romário! Dois a zero! Brasil sai na frente! Sai fazendo festa para a torcida brasileira! Vai ficar mais verde e amarelo ainda a Califórnia depois do jogo! Dois para o Brasil! Zero para a Rússia! Inscreva-se! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri